Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, vocês não me aguentam mais me ver com essa camiseta aqui, a gente grava tudo num dia, então vai ser assim mesmo, o Balu também, o Rodrigo, ele vai começar a trazer chapéu, sabe aquele chapéu de casamento, aquele óculos com bigode. Se ele trouxer a florida, vai trocando assim. Você pode trazer gorro ou não? Pode, vamos começar a fazer, a gente faz umas dessas, vai virar casamento, apaga a luz, estrobo e tal, aquele óculos que cai o olho e fica assim. Vambora, é isso aí, o problema de ter vídeo é isso, cara, que daí a gente vai apagar mico mesmo, a gente apagava falando, mas agora vocês vão ver a gente fazendo as besteiras aqui. O tema de hoje é falar um pouco do treinamento em altitude, falar um pouco dos benefícios, sobre as dificuldades, o Balu voltou agora, tá bombando, o sangue dele tá milhão, VO2 lá em cima. Pessoal vai achar que eu também nem que é poetina. Na realidade, aquilo lá é um fundo verde, tá, é chroma key, e daí ele só tá mudando a imagem, e colocou, ele tava na realidade no quarto dele, dormindo numa tenda hiperbárica. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho. Sério, muito do treinamento, né, principalmente do endurance, que é o fundamental, ele exige muito dos atletas, e a grande maioria dos atletas profissionais usam o treinamento em altitude como benefício. É um momento da temporada. Exatamente, arrisco a dizer que não existe hoje um atleta profissional de atleta de endurance que não faça, seja na corrida ou até no ciclismo, a gente vê que de fato, muitas vezes, eles acabam tendo. Brincadeiras à parte, não é só na câmera hiperbárica, câmera hiperbárica é muito pra quem não tem a condição de fazer o treinamento em altitude, e daí ele traz isso pra ele... E tenta trazer altitude até ele. Exatamente, mas daí não é para o treinamento, e sim para o momento da recuperação, que tem um princípio diferente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Você estava no Equador, né, Balu? Equador. Equador, aqui a capital, teoricamente, é mais alta que a de Zabeba, na Etiópia. Então, é, está lá o tempo todo 3 mil metros, aí você pega o Teleférico, que é um ponto turístico, 4 mil metros, você vai visitar o Cotopaxi, que é um dos vulcões, você chega a 4 mil e pouquinho. Logo que você chegou, já sentiu a diferença, Balu, né? Cara, é que a gente estava falando em off, né? Teve uma hora que ele parecia que ele tinha cheirado com a mexiga de hélio, sabe? No stories dele. No vulcão, sim, que era 4 e pouco, mas 3 mil, de novo, que eu estava falando aqui em off, é por a gente fisicamente ativo, a gente corre, se exercita, tal, 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 cara... Para atividades basais do dia, você não sente. Zero, zero, zero. Você vai sentir, óbvio, se você for correr. Ou se você for sedentário, o sedentário que vai lá para aqui, tu dá uma sofrida. Cara, gente... Não, eu fui lá, visitei o... Eles têm uma... Fugiu agora o nome? Panecio, o que é? Eles têm uma estátua, né? De Nossa Senhora, bem elevado lá em Quito. Eu fui lá, subi andando, tal. Falei para o guia lá que eu fui andando e lá, eu falei, não, eu fui, tal. Você consegue. Porque, de novo, a gente corre, tal. Agora, se pegar um sedentário, ganhar em cima do peso, vai chorar com 3 mil. A gente, cara, não. Dia a dia, zero. Eu tive uma única experiência, assim, de altitude, quando eu fui para o Atacama. Daí é 3,200 a cidade. E daí você sobe mais. Então, a maioria das coisas que você vai fazer lá, você acaba tendo que subir. Mas no Atacama, 3,200. É, exatamente. Ali na cidade mesmo, no centrinho, no hotel onde a gente fica, já é 3,200. Então, você já está numa altitude. Isso. Mas, cara, ali para o dia a dia, para andar, para... Cara, para a gente é normal. Assim, não estou dizendo eu, ah, eu sou bom. Não, não é nada disso. Nem sei se isso é bom ou não. Mas estava eu, minha esposa e mais um casal. E os quatro, para andar ali, super numa boa, não deu nada, 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 nada. Tem gente que mesmo, às vezes, treinado, sente um pouco mais. Às vezes, até por uma conta de oxigenação no cérebro, que não é só a parte do faltar o ar. Todo mundo associa a altitude, muitas vezes, a isso, a faltar o ar. E, na realidade, não. Vai existir isso a partir do momento que você tiver uma solicitação de uma atividade, se eu for sair para correr. Daí você vai ter que ter uma adaptação e a gente vê como teve nada. Se o cara está aqui em São Paulo, entre 700 e 780, se o cara não consegue subir quatro andares de escada... Não vai ser lá o que ele vai conseguir fazer. Exatamente. Ele não vai conseguir subir as patas, vai subir duas, e vai dar aquela parada, e talvez tenha a tal da dor de cabeça, mas a gente não. É, e a grande maioria, acho que, do rolê que tem ali, né, nessas viagens, nesses lugares, é tudo muito assim, você tem que fazer uma parte muito grande a pé. A pé e subir, geralmente subindo. É, você pega um ônibus ali, um traslado, que te leva, sei lá, do hotel para até uma parte do início de uma trilha, ou de um acesso para um parque e tal. A pé. Mas você tem ali uns 15, 20 minutos, pelo menos 15, 20 minutos no passeio feito a pé. E a pé, tri, piso natural, que cansa mais, né, o asfaltinho ali bonitinho. Você vai lá, terra. Mudança, pisa diferente, sobe, escala. Então, é, um dos passeios que eu fiz, que é no Vulcão, antes de contratar a empresa, só vê ali, né, se você vê se a empresa existe, né, se você quer a empresa básica, né. Aí tem na lista de... Deixa eu ver se não caiu mais um que caiu no golpe. Isso, daí na lista de comentários, né, dos depoimentos, aí um deles me chama muito a atenção, aquela pessoa falou, nossa, mas eles não avisam, óbvio que você tem de tudo nesse mundo, né. Ah, eles não avisam que é na altitude. Então, enfim, você tá indo pra um vulcão no Equador, né, vai ser altitude. Ah, porque a gente passou mal, tal, 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 ou seja, é uma altitude, é um esforço físico combinado com a altitude, que para algumas pessoas é demasiado. Eu estava falando de novo aqui em off, que eu fiz um story ali, meio que sem preparar, saquei o celular, comecei a fazer o story, comecei a fazer, 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 né, e dá aquela parada, dá aquela respirada, porque realmente, nossa, é difícil andar. Estava andando. Andar e fazer um story a 4 mil metros de altitude. É, sente bastante. Então, na realidade, assim, tem o problema da parte do sentir o fôlego, mas o atleta, normalmente, principalmente, né, o profissional, ele busca os benefícios que a altitude traz, que não é passar por esse momento, não é ele passar por um, ah, não, é mais difícil, falta de ar. Não, é o que, fisiologicamente, a altitude traz para, traz como benefício para o desenvolvimento daquele atleta, como a gente falou aqui, do atleta que vai dormir numa câmera hiperbárica, que simula a altitude, então, você pode olhar, vou dormir a 4 mil, 4 mil e 500, você regula, porque daí você tem alguns dos benefícios. É o EPO natural e legalizado, né, quando a gente fala do EPO, o EPO, ele é liberado justamente quando você sobe, na altitude, o corpo começa a produzir, me fugiu agora dos mecanismos fisiológicos, é a eritropoetina, eu acho que o corpo libera, acho que os rins liberam mais a eritropoetina quando o corpo sente que está na altitude. Então, é um jeito do cara, entre aspas, tomar a EPO dentro da legalidade, sem injetar nada exógeno. Produzindo natural, nada sintético. Então, assim, é isso que você faz. E o EPO, na realidade, ele é um grande aliado para a recuperação da carga de treino que você põe. Então, eles buscam a altitude, por quê? Lá você vai ter o desgaste, mas quando você volta para a temperatura, a altitude padrão, vamos por alguém de São Paulo, né, sai e vai para 3 mil e 500 e voltou para cá, quando ele volta para cá, o corpo dele, durante um tempo, continua produzindo isso e o corpo dele, ele consegue colocar num estágio de treinamento maior do que ele poderia antes de ter ido para a altitude, porque o corpo dele não recupera. Então, quando ele vai para a altitude, ele aumenta isso e o corpo dele vai recuperar mais e ele vai estar mais, teoricamente, mais treinado, sem fazer um uso de alguma substância ilícita. Por isso que esses prós fazem, se eles não vivem o tempo todo na altitude, como os africanos do Quênia, da Etiópia, ou mesmo... Colombianos. Colombianos, ou ciclistas lá na região mais alta, onde eles treinam, os americanos e eles vão até algum lugar que tem uma altitude para passar um tempo treinando. A gente já gravou com o Fábio Carvalho, o Fabinho falou que um dos training camp que ele fez quando profissional em Boulder, ele falou, olha, nos 10, 12 primeiros dias, você tem ali uma sensação ruim, no começo do treinamento, mas você ali, ainda nesses 10, 12 dias, é muito pouco tempo para você, vamos dizer assim, tirar algum proveito do ponto de vista de performance. Ele falou, você sente essa diferença de 6 a 8 semanas. Agora, ele não comentou. Jock Bolder, ele está falando de 1.600. Acho que fosse mais, eu estava... O basal ali, óbvio, daí você pega, às vezes, vai pegar lá, vai... Eu não sei, pensando nos prós, Ri e Balúcio, qual que é o ponto exato para não passar do ponto e tirar proveito da altitude? Eu acho que para não passar o ponto, não tem, o máximo não tem, até que os caras vivem lá, né? O que tem é o mínimo, que a literatura fala que é 10 a 15 dias para você começar a colher frutos. É colher frutos e se adaptar, entendeu? Porque assim, nós, amadores, a gente, nosso nível de adaptação já é menor. É menor, né? Então a gente vai, exato, exato, mas para eles que vão exigir mais e para eles colherem o benefício, como o Balú falou, da altitude, eles precisam ficar um pouco mais de tempo. Então, eu falei 10, 15, eu falei, você falou, mas você só vai praticar para você passar 10. Sim, porque a ideia é praticar, não é para ficar melhor, é para vivenciar, experimentar. E os 10 dias você não colhe benefícios do ponto de vista fisiológico, EPO, tudo mais, glóbulos vermelhos. Você tem a experiência, mas não colhe os benefícios que é, eles falam que a literatura fala que é 10 a 15 dias no mínimo, no máximo não tem. O que eu acho que para o profissional acaba muitas vezes valendo a pena, e que é muito difícil, é ele conseguir casar um calendário, agenda, que entre em uma programação anual de treinamento daquela pessoa. Porque o atleta, por mais que ele faça duas provas principais, mas ele tem uma série de outras provas menores, rotina de treino, viagem, compromissos com o patrocinador, que exigem, às vezes, com que essa pessoa tenha uma agenda reduzida. Então, isso tudo custa. A gente falando da corrida, pensando no Quênia ou no Etiópia, a gente vai falar, poxa, lá não é tão caro. Mas se você for pensar em Boulder, se você for pensar em qualquer lugar da Europa, é muito caro você ficar ali 2, 3, 4, 5 meses treinando. E quem está treinando, por exemplo, lá em Zabeba, 2, 3 meses, tem que pensar que o atleta ganha dinheiro na prova. Ele vai estar lá, ele não vai estar competindo. Então, é tudo uma ginástica logística que é importante. Ah, vou ficar, sei lá, em outubro, outubro, novembro, dezembro, treinando na altitude. Tá, e a premiação desses 3 meses? Você não vai competir em Etiópia? Porque a gente olha muitas vezes, a gente, eu digo todo mundo mesmo, não é? A gente vê os corredores, a gente vê a elite, e a gente sempre associa aqueles 2, 3 nomes mais famosos. E esses 2, 3 nomes mais famosos, teoricamente, eles nem precisam competir, porque eles já estão milionários, e mesmo que eles não compitam, eles ganham dinheiro. Quando você pega a grande massa, sei lá, de 200 corredores quenianos e etíopes, vai africano de uma maneira geral, vamos dar o exemplo deles. Que eles, ah, a gente tem 200 corredores africanos que correm abaixo de 2, 5. Desses 200, 10 grandes, é igual futebol, é igual jogador de futebol. Ah, pô, mas o cara tá, tira os grandes times. Tira ali, São Paulo, Corinthians, Flamengo. Quantos, esses jogadores refletem a quantos por cento de um total de jogadores? É de 5%. O resto vai ganhar muito menos. E ele precisa do quê? Ele precisa que o time esteja num campeonato, ele precisa jogar, ele precisa fazer gol, você entendeu? Ele precisa ter um patrocínio pessoal, ele precisa aparecer. E o corredor é a mesma coisa. Ele precisa fazer essa parte do treinamento, mas em contrapartida, ele não pode ficar seis meses lá na altitude. Porque senão é seis meses que ele não vai ganhar dinheiro. Ah, sim. Não vai ganhar dinheiro. E agora ainda menos, porque as marcas e os atletas entenderam que essa coisa de patrocinar o atleta, ou você pega o cara que é o outlier ali, que você fala, meu, esse cara aqui é o chupa-cabra do negócio. Eu tenho que ter esse cara comigo. Ou a marca não pega e grandes atletas, que estão entendendo que as propostas que estão vindo menores, eles não estão pegando. Porque eles estão preferindo, como a gente vê no triatlon, não fechar com marca esportiva nenhuma. Por quê? Porque ele fala, pô, a marca X aqui quer me dar mil dólares por mês, sendo que se eu fizer uma prova com o tênis do outro, que eu gosto mais, que eu me adaptei mais, eu vou ganhar mais do que esse mil dólares e eu posso usar o que eu quiser. Exato. E esse cara, ele não fecha com a marca. Então, os dois lados estão enxergando. Então, está cada vez mais as marcas indo para os caras muito bons. E os caras que são bons num degrau abaixo, estão escolhendo o que eles vão fazer. E esses caras têm que competir. E daí eles não conseguem ficar seis meses morando constantemente. Eles podem ficar três, quatro semanas, sai, vai para uma cidade, faz uma, duas, três provas, e volta, e vai naquela prova meio certeira. Tenho que colher o benefício do meu treinamento. E daí entra essa parte da altitude, que é o quê? A grande dificuldade que se existe para treinar na altitude. Essa dificuldade que a gente falou que o sedentário tem para se locomover na altitude é a dificuldade proporcional que um atleta que faz a maratonal para 2,5 e nunca foi para a altitude, por exemplo, só 2,10, e na hora que ele vai para a altitude e fala, agora você vai treinar. É proporcionalmente a mesma dificuldade. Porque se ele treinava para 3,15 o quilômetro, um treino X, ele vai chegar lá e vai correr para 4, 4,10, né, Balorji? Para quem chega ali naquele momento, é uma dificuldade gigantesca. E com exceção dos que têm o privilégio de morar já no país ou na cidade que tem a altitude, aqueles que vão para o training camp ou fazer que seja oito semanas, dez semanas, a partir daí, quando que ele começa a perder essa qualidade que ele ganhou? Quando ele sai dessa condição? A janela, se não me engano, é de duas a seis semanas. Já começa a perder? Duas a quatro, depois da quarta, você perdeu boa parte. Enorme parte. É rápido, né? É rápido. A curva inicial é muito lenta. Então, assim, com duas semanas, você começa... Colocar em números fictícios. Se você ganhou 0,5, com duas semanas, é 4,9, 4,8, 4,6, 4,5. Depois da quarta semana, é assim... Daí você perde quase meio ponto por semana que for passando. Você entendeu? E na hora que eles estão lutando por uma fraçãozinha, por uma migalha... Faz a diferença. Faz a diferença, né? A gente está falando de caras que competem numa... Isso aí que ele está falando. Muito próximos, né? A diferença do pódium. Para ficar fora do pódio. Ou seja, de ganhar um bom dinheiro. Não ganhar nada muito pequeno. Então, isso aí faz muita diferença. E às vezes, o Balu falou do pódio, mas às vezes é um corredor que sabe, por exemplo, que ele está indo para uma prova que ele não vai ganhar. Mas ele sabe que se ele correr... O que aconteceu com o Danielzinho? Daniel Nascimento. A partir do momento que ele chegou e correu para 2,4, a vida dele mudou. O cachê muda para ele participar de qualquer prova que ele for fazer, porque ele é um atleta olímpico. Ele é o recordista sul-americano. Ele é um cara que corre para 2,4 horas. Então, qualquer prova que queira que ele participe, já vai ter que pagar uma grana para ele. E esse cara, ele se coloca num outro grupo também para treinar. Então, as pessoas que ele vai treinar, ele não vai correr mais com quem corre para 2,10 horas. Lá eles dividem. Você vai correr com esse grupo que é o grupo da 2,4, menos. E daí você também já começa a ter uma demanda, uma solicitação física e mental muito diferente, que vai fazer esse cara evoluir cada vez mais. A verdade é que o apelo para o treinamento de altitude é muito grande, porque a gente ficou olhando para a elite. Mas a gente está falando de toda a dificuldade de logística. Logística em todos os sentidos. Não só geográfico, mas também de dinheiro. A altitude, pelo benefício que ele é tênue na altitude, é uma coisa que funciona muito para o profissional. Para o amador é difícil, né, cara? Vamos pegar o Paulista, quero treinar na altitude. A altitude é mais experiência, né, Balu? É o que você falou que quando você foi, você buscou. É a experiência de você vivenciar aquilo. Poderia ter a experiência da altitude em quinto, que é mais barato. Mas eu queria ter a altitude. Com os corredores mesmo. Com os corredores. Aí você vai para a Etiópia. Então é uma coisa cara pelo tanto que pode te oferecer como... Benefício. Isso, benefício técnico, né, de desempenho. Só que, de novo, o profissional precisa desse último degrau. Exato. O amador não. Ele tem onde ganhar fora disso. A gente, até por indicação sua, você falou, vocês dois falaram num podcast que o Ryan Hall fez, e ele falava muito disso, né? Que perguntaram, pô, você é um cara rápido, né? E daí ele falou assim... Daí o entrevistador perguntou para ele. Ele falou, pô, mas e aí, né? Ele falou, primeiro, eu nasci na altitude. É, nasci na altitude. Dois, eu acho. É, quase isso. É perto de Boulder, né? É isso. Ele falou, eu já nasci na altitude. E eu desenvolvi até meus 10, 12 anos de idade, muita coisa de velocidade. Então ele falou assim, eu juntei uma coisa que poucas pessoas têm, que é nascer na altitude, viver na altitude, e desenvolver uma capacidade de pôr velocidade com pouca idade. Então, esse cara, esse corredor, ou um queniano, né? Um cara que já nasce ali com 3 mil, um etíope. Ele já vai nascer com o corpo dele muito mais privilegiado, porque, naturalmente, ele vai viver produzindo mais do que nós, que nascemos aqui a 700 metros de altitude. É complicado, né, cara? Quando a gente fala de profissional... De profissional, é isso. Então, assim, e daí, de fato, você fala, poxa, mas... O que o Balu falou, né? É um doping legal. Mas é isso, exatamente. Quem quiser pode ir morar lá. Qualquer atleta profissional pode ficar morando aqui, em Quito, onde o Balu foi. 4 mil metros, praticamente. Só que, assim, o quanto você vai conseguir fazer isso ser um benefício e quanto tempo você consegue se submeter a esse tipo de situação e viver num local como esse, afastado da realidade do mundo do profissional. Essa, acho que é a grande dificuldade que eu acho que existe. A gente falou até quando a gente entrevistou o Cláudio Castilho e a Adriana, né? Que ele é o treinador da Adriana Aparecida. Eles falavam muito, poxa, o quanto ele exigia deles ali, na altitude. A gente sabe que o Cláudio tem essa pegada, né? De o cara trabalhar com um volume gigantesco, alto. Mas todos os atletas dele falam, cara, é impressionante quando a gente voltava de lá o que de fato acontecia com o nosso corpo. Uma coisa que eu... Assim, nem todo mundo responde positivamente à altitude. Tem gente que não tem grandes benefícios. E falando de novo em atletas profissionais. Um cara que me chamou muita atenção e vai muito ao encontro de outras coisas que eu já ouvi, acho que foi do Canova, o Marilson. Quando a gente entrevistou o Marilson, o Marilson falou que ele não se deu bem. Por que o Marilson não se deu bem? E acho que o motivo do Marilson não ter se dado bem, de novo, corre embora isso que eu ouvi do Canova falando. O Marilson, ele falou que quando ele foi, acho que ele já era pai, se não me engano. E aí ele falou, meu, tem toda uma ginástica de você se afastar da família. E é outro ambiente, outra comida, outra cama, outra rotina. Isso cria um estresse no atleta. Ele falou que ele não se sentiu bem. Foi lá, ficou, tal, não se sentiu bem. Voltou, não colheu benefícios. E o estresse do Canova que eu li, ele fala que é justamente isso que faz o atleta se beneficiar. Mas não no sentido negativo, no positivo. Porque o cara vai, imagina, você vai pra Etiópia, não tem fast food, não tem internet 24 horas, você só pensa em corrida. Não tem balada, não tem álcool, não tem nada. O profissional já vai sabendo disso, né? Não vai, mas eu acho que não é o saber. Eu acho que é você gerenciar com você mesmo, é uma vida muito distinta, muito, porque o Balu falou que o estresse é muito diferente do que você já tem aqui. Então você pegar o Danielzinho, que é 20 e poucos anos de idade, você fala, cara, tá tudo certo. Tem as responsabilidades dele, mas ele ainda é muito mais novo. Tem filho, tal, tá lá. Mas é diferente de você pegar uma pessoa que já tá com a vida muito mais enraizada. O Marilson tava extremamente raizado, morando perto ali da BMF, treinando, desde sempre, com o mesmo treinador, na mesma equipe. Você arranca o cara... Daí você muda tudo, né? Ele já é um cara regrado. Não, regrado, fechado, perfil dele. E aí você cria, você muda toda a rotina dele, e isso atrapalha. Já por outro lado, quando você vai e leva um cara pra Etiópia, você blinda o cara. O cara acorda, treina, aí ele volta, descansa, depois volta à tarde e treina, e aí nove da noite a cidade tá escura. Então ele... A altitude, a gente tá negando os benefícios fisiológicos da altitude? Não, a gente tá negando. Jamais, jamais. O que a gente tá dizendo é que... Não é pra todo mundo. Envolve mais coisa. Nem pra profissional. Nem pra todo mundo. Não é pra todo mundo. E o benefício não é só altitude. Porque senão você ter uma barraca em casa, uma tenda... Resolveria. Resolveria. E a gente vê que essas tendas não funcionam tão bem. Ou seja, tem mais coisa. Óbvio, é melhor, a barraca é melhor do que nada. Melhor do que nada, sim. Sim. Mas assim, é o que eu falei, você vai usar o quê? Seis horas por dia? Lá é 24 por 7. E adianta você ficar na barraca, vendo Netflix até tarde da noite? Tipo, você blinda? É mais coisa. A interferência do mundo externo é maior do que a altitude, né? Muitas vezes. E por assim, não sei se é por coincidência ou não, os locais altos mesmo, que eles falam que a faixa mágica é 3 mil metros. Isso que é, usando o exemplo, queniano e etíope. Geralmente, quando você pega cidades ou locais nessa altitude, são lugares mais pobres, mais tranquilos, mais nada. Então, você consegue ter o benefício da altitude e você se isola daquilo que, entre aspas, te prejudicaria. Ou que te tira, né? Te tira de 100... É, exato. Que te tira ali da concentração, da sua rotina, do seu horário. Porque, cara, lá no Etiópico, eu falo experiência. As vezes que eu fui, no máximo, eu fiquei 10 dias. Se você for ficar 30 dias, cara, você tá seguro de tudo. Ah, você não vai acordar, vou no McDonald's. Não vai no McDonald's, não tem McDonald's. Não vai, não tem embalada. Quando eu falo que nove horas escurece, escurece. Escurece, digo, a cidade, as luzes. Você fica muito... Acorda às seis da manhã. Não, não, às seis da manhã, você tá na pista. Seis da manhã, depois volta, come comida, nada processado. Depois, se quiser treinar na tarde, treinar na tarde. É muito... Você fica tão mergulhado na corrida, que você tem os dois benefícios. De uma vida regrada e os três e mais objetivos. Eu acho que você falou muito isso, né, Balu? Tanto no livro, no Correndo com os Etíopes, quanto nos stories, quando você fala de lá. Você fala assim, não dá pra gente falar que Kenyan e Etíope corre bem. Aquela idiotice porque foge do leão. Não dá pra falar que é só altitude. Não dá pra falar porque eles fazem isso desde criança. É um conjunto de coisas. É só treinar. Que é nascer lá, é treinar lá. E o nascer lá e o treinar lá e altitude é o quê? É o que você falou. Você não tem nada que te tire do foco. Você tá lá, corrida, corrida, corrida. Você não vai ter ali, ó, sabe o que é? Tem um festival de música que vai até as oito da manhã do dia seguinte. Às vezes que eu fui acompanhado de outros corredores, eu sempre alertei muito antes. Olha, deixa eu te falar como funciona lá. Porque não adianta, não vai achar que a gente ia chegar lá e agora que a gente ia fazer. Não vai fazer, não tem o que fazer. É correr, correr. E é um cara que tá lá, que mora lá. No máximo você vai comprar alguma coisa pra consumir no hotel entre os amigos. Coisa boba. Mas que daí o profissional também, ele está com outros corredores, ele não vai ter isso. Sim, assim, a gente aguenta. É totalmente isolado. E ele tá lá só pra isso. Ele tá lá só pra isso. E a gente, e a gente consegue, os três aqui, consegue ficar dez dias, né, vivendo essa vida, meu, regrada, até por mais tempo. A gente aguenta. E quando você faz isso no longo prazo, cara, tudo que você tem de tóxico, que você nem sabe, vai embora. E você tem todos os benefícios de ter uma vida mais saudável. Junto com a atitude, é um combo que... Tanto física, né, física, eu digo, de preparação do corpo, mental, e das interferências que a gente possa vir a ter, né. Eu falo, uma das coisas que eu acho que me ajudou muito, por exemplo, nesse ano pra Porto Alegre, foi o fato de eu ter, eu não pedalar mais. Porque, terça e quinta-feira, eu tava dormindo de duas horas e vinte a duas horas e quarenta a mais. Então, você fala, né, então... É a melhor dose que existe. É a melhor dose. É o doping que existe. Exato, né. Quando eu recuperava, né. Então, assim, isso que eu tô falando, nada mais é, eu acordava um pouco mais tarde. Mas é a mesma coisa que dormir mais cedo. Então, ao invés de você dormir às onze, você dormir às nove, você vai colher benefícios, né. E pra quem não sabe, o GH natural de todo mundo, ele começa a ser produzido a partir das... Às nove horas. Só no profundo, né. Não, e é nessa hora. E é nessa hora. Não adianta você dormir às duas da manhã e falar, eu dormi até às cinco da tarde desse hit. Não adianta. Não, porque não chegou na hora mágica. É, a hora mágica ali é o começo da noite. Então, assim, é importante você ter isso. É importante entender todos esses benefícios. E eu acho que, como amador, a gente saber que, assim, vale a pena vivenciar isso tudo, mas saber que não é o benefício da altitude. E sim você aprender de uma forma direta ou indireta pelos hábitos, né, pelo treinamento, pelo convívio, pelo exemplo, pelo que você ouve, por tudo que você faz. Acho que foi o que você... As grandes coisas que você viu ali, né. É o conjunto. É o conjunto de coisas. A altitude, ela é parte de um conjunto que oferece poucos benefícios para um amador no sentido de magnitude, mas que para um profissional é a diferença entre o cara que está lá na TV famoso, rico e não. E no final das contas, uma pergunta que nunca te fizeram e eu quero fazer, Balu, você viu alguém fugindo de leão lá ou não? Não. Tem leão no país. Tem leão no país. Mas para você ver leão, é longe das cidades de onde envolvem corrida. Isso é o net shop. Exato. Tem leão, mas você não viu. Você não viu, então. Não viu. Porra. Caramba. Mas tem lugar que eles falam que você não pode sair da trilha porque tem hiena. Hiena ataca o ser humano. Então eles falam assim, ó, tem hiena e tal, né, então corre na parte de... Eu vou atrás. Mas não acredito que eu vou atrás. Não se preocupe, eu não vou sair de onde você é com o hiena. Hiena não é como um leão, mas também é ataque em bando. Eles atacam o ser humano, então eles avisam. Então fica a mensagem de cuidado aí. Então se eles correm bem, não porque eles falam de hiena. Muda a frase. É, muda a frase. Beleza, então. Se vocês tiverem alguma dúvida aí também com relação a isso aí, não que a gente tenha passado muita informação, né, de parte fisiológica e tal, mas o princípio básico do treinamento de altitude é isso. É o quanto você pode ganhar tanto da parte fisiológica, mas também em todo o resto que traz aí a vida, que é ter o mínimo de interferência pra te tirar do foco, te tirar da disciplina, da consistência ali do seu treinamento e de treinamento da sua cabeça. Então fica aí. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar pra gente aqui. Valeu, um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí